Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e aqui as coisas estão indo bem. Calma, já está arrebentando as árvores agora que eu vi que já arregaçou a maior parte das árvores ali. Certo, vamos dar continuidade aqui na nossa brincadeirinha. Atualmente minha frota consta como ocupada e para que eu aumente a minha frota atual eu preciso de mais pistões. E como é que faz pistões, Marcelo? Se eu não me engano tinha um contrato de pistão inicial, mas eu precisava pelo menos arrumar... Não, não tinha não. Tô viajando, tem que fazer os pistões mesmo inicial, mas eu acho que tem um contrato de pistão numa vila próxima. não tô lembrando. Chegaram refugiados, vamos ver o que eles trouxeram aqui. Tá vendo? 34 cobre, 25 de borracha, 10 de sucata e 36 de diesel. Mano, isso aqui é muita ajuda, é muita ajuda. Certo? Minha comida atualmente dura... Tem mais um refugiado agora que eu vi. Mais 14 pessoas, certo? Eu tenho espaço para 210, então pode trazer gente. Sobrou espaço aí para 20 trabalhadores. Aqui foi construído, vamos só fazer aqui o ajuste que tem que demolir esse meio aqui, ó. Certo? Posso pagar? Nem precisa. E aí aqui dentro aqui eu coloco o canal de fundição dividindo para os dois lados, ó. Acho que eu tenho que puxar um para fora. Assim. E aí esse aqui eu tiro fora, ó. Porque aí o canalzinho ali, ele não paga, né? Aquele canal, aquele encontro ali, aquele encontro ali não paga. Eu só preciso cancelar esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele é de graça, ó. E aí tá dividindo para os dois agora, ó. Então tá na eficiência máxima, por enquanto, essa danada aqui. Tá? Então como a gente ainda tem o suficiente aqui de... Pelo menos acho que para esse episódio acho que deve ter o suficiente aqui de tijolos e de... E de sucata. É... A gente tem que focar... Para produzir mais? Acho que não, né? Vou fazer mais duas peças de construção só para garantir que a demanda é alta. Então mais uma montadora que eu já posso fazer elétrica já, né? A elétrica eu já... Não, vou fazer mais duas manuals. Aqui ela demora um pouco mais. Essa aqui já produz 12, ó. Quanto custa o upgrade aqui, ó. Custa peças de construção 2, Marcelo. Então você não vai fazer agora não. Vou deixar claro aí para você. Custa 30 peças de construção. Então vamos continuar na manual por enquanto. Né? Depois a gente dá esse boost aí. É... Quanto mais peças de construção você estiver fazendo aqui no início aqui, melhor. Eu vou dobrar a produção, certo? E vamos dar uma acelerada no jogo. Já tá bom já, de velocidade mínima. Deixa eu ver se tem mais árvores para pegar aqui em volta. Pode pegar essa árvore aqui, essa aqui, essas daqui e essas daqui. O barulho de cortar árvore faz barulho de furadeira, mano. Certo. Aí estão focados agora nisso aí. Quanto é que tá os tijolos aqui? 24 tijolos disponíveis. Pode ficar por enquanto com uma só. Não tem problema porque... Temos tijolos aqui, ó. Então deixa rolar. E terminou mais uma coisa. Chegou mais refugiados, mais pobre, mais borracha, mais sucato de ferro e mais diesel. Aceito tudo. Construção 2 liberado. Refino de cobre liberado. Reparação de docas de navio liberada. Certo? Então não tenho mais pesquisas... Não, tenho mais 6 pesquisas. Então agora eu posso reparar esse cabra aqui. Então vamos iniciar o reparo. Custa 100 peças de construção. Vou colocar para reparar já. Mas vou colocar numa prioridade um pouco mais alta. 9. Certo? E assim que ela tiver reparada a gente pode começar a pirulitar por aí com o nosso naviozinho. Montadora manual não tem receita selecionada. Vamos fornecer para ela aqui uma receitinha. Produção de chapas de ferro tá boa. Tá saindo 24 por mês. Coisa linda. Madeira tem 84 aqui. Como é que tá aqui as trocas? Eu posso trocar madeira por tijolos? Não. Madeira por bloco? Também não. E madeira por sucata de ferro? Também não. Essa troca aqui tá boa, hein? 48 sucata de ferro por 40 madeira. É uma troca boa. Essa aqui também é uma troca boa. Essa aqui... Mais ou menos. Mais ou menos. E aí essa daqui nem pensar, né? Peças de construção por qualquer coisa aqui no início aqui nem pensar. Essa aqui é muito boa. 80 carvão. Acho que eu já vou até fazer uma já. Enquanto ela estiver mantendo esse valor, né? De 80 para 40... Aí já subiu, ó. Agora é 100 para 40, ó. Tá vendo? Já deu uma... Uma aumentada. Aí já não vale a pena. Tá? E deixa voltar de novo ao normal. Acho que demora uns 6 meses, eu acho, para voltar ao normal. Para eu receber 10 habitantes aqui eu posso pagar. Só que eu não preciso disso agora. E para doar aqui seria peças de construção 2, né? 120 para a gente melhorar a reputação. Por enquanto, para mim, isso não interessa. Saiu mais montadoras. Acelera e acelera e acelera. E acelera. Por enquanto, Marcelo, o que é o seu gargalo atual? É o ferro, né? Mas logo mais vai ser o cobre. Por enquanto, o diesel está indo bem. Eu não tenho nada produzindo ainda borracha, nem cobre, nem... É o O, né? É o O. Não estou produzindo nem partes mecânicas, nem... É que partes mecânicas já é do negócio ali, né? Não estou produzindo eletrônico, nem borracha. É de essencial, né? Eletrônico e borracha eu não estou produzindo nada disso. Aí o cobre eu estou conseguindo trazer por enquanto. E o ferro é o meu gargalo atual para a produção de peças de construção. Porque a madeira está tranquila pelo menos por enquanto. Esteiras transportadoras foram liberadas, mas a gente só consegue fabricar elas com peças de construção 2. E eu preciso de mais caminhãozinho, né? Por enquanto a frota está estável. Mas já não tem lugar aqui para pôr as coisas, ó. Está cheio aqui, ó. Tem muito carvão. Vamos trocar carvão então. Vamos continuar essa troca aqui. Negociar. Acho que eles não estão conseguindo vir retirar, tá? Vamos negociar aqui mais um pouco. Aí, tá bom por enquanto. Deixa eu ver se liberou aqui. Aí, liberou. Está vendo aí? Já vai colocar de volta lá. E vai ficar disponível aqui de novo para processar. Porque senão eu não consigo usar a terra. A não ser que eu coloque mais um armazenador aqui na frente. Mas eu quero economizar peças de construção. Talvez a gente já poderia ir em direção ao ferro, né? Ficou estranho essa frase, mas vocês entenderam. Seria aqui, ó. Extração de ferro. O petróleo está aqui já. Fazer uma plantinha de petróleo também não é uma má ideia, né? Já para fazer uma borrachinha já. Tem nossa própria produção. Eu já tenho gente disponível para trabalhar 33. Uma bomba dessa aqui produz 18. E o destilador básico consome 54, né? Então são três bombas de petróleo para um destilador básico. Essa é a conta. Então vamos fazer aqui, ó. Já para começar... Para não tomar um lock aí no petróleo, né? Qualquer lugar que você fizer vai puxar a reserva de petróleo inteira, tá? Então... Fazer aqui, ó. Uma... Duas, três. Certo? Dessas três vai para o destilador básico. Ele vai estar virado para o lado de cá. Aqui assim. É, pode deixar ele aqui. Não tem problema. E aí aqui a gente vai usar o duto já, né? Liberado. Para fazer essa conexão. Então, essas conexões aqui no jogo continuam sendo um problema, né? Principalmente para os iniciantes, né? É... Você não consegue plugar e fazer esse plug aqui assim, ó. Para plugar de lá para cá. Você sempre vai do final para o começo, ó. Então você pega o cano aqui. Se eu plugar esse cano aqui, beleza. Se eu pegar esse cano e plugar aqui, tá vendo? Ele já faz a junção ali, ó. E aí se eu pegar esse cano e plugar aqui, ele já faz a junção ali, ó. Tá vendo? E aí você consegue plugar os três, bombeando o petróleo sem parar. Vou pegar direto para esse cabra aqui. E aí esse aqui eu já vou disponibilizar para ele um armazenamento de fluido. Que vai ficar aqui. Neste ponto. E vamos deixar disponível o diesel aqui. E tem que pôr receita aqui, né? Ah, é automático já. Porque eu não tenho nada para fazer além disso nela. E aqui uma chaminézinha. E por enquanto a água poluída ela é simplesmente despejada, né? Vou fazer aqui o despejo. Aqui, ó. Descarte de líquidos. Pelo menos por enquanto. Pode jogar para cá. E aí a gente traz o cano de despejo. O duto, né? Na verdade. De despejo. Aí o que você faz, Marcelo? Então, normalmente o que a gente fazia antigamente? A gente plugava aqui, né? E construia por cima, né? Construia primeiro em cima e depois plugava de baixo para cima. Agora não precisa mais, né? No update 1 foi atualizado os canos e agora a gente consegue simplesmente já sair na altura correta já. Daqui para cá. Daqui para cá. Só que plugar ele tenta plugar direto de novo, né? Ovilinha reta para cá. E daqui, ó. Tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer esse caminho. Então, o que você faz? Você tira o... Qual que é o R, né? O R, ó. Para ele não plugar automático. Certo? Constrói até aqui e aí depois põe o R de novo. E aí ele pluga para baixo, ó. Aí fica esse caninho bonitinho já no esquema. Certinho. Tá perfeito. Tijolo tá acabando. 52 tijolos. Preciso aumentar a minha planta de fabricação de tijolos aqui, ó. Por enquanto a moda, a famosa moda caralha, né? Do jeito que tá, tá bom. Botar aqui mais uma alvenaria. Talvez mais duas. Economizar peças de construção. É... Não. Por enquanto deixa manual mesmo, dessa forma. E aí eu ponho mais... É que o ideal aqui mesmo era dar uma economizada mesmo, né? Deixa eu virar ela para o lado de cá. Assim. E aí eu faço uma saída só para as duas. Uma chaminé só para as duas, ó. Virada para trás aqui. Certo? E aí eu faço o mesmo esquema, ó. Plug o duto aqui direto. E daqui para cá. E aí as duas vão para o mesmo duto. Vão para a mesma chaminé. Eu poderia colocar as três, tá? Na mesma chaminé. Inclusive. Só que você não consegue pôr duas junções no jogo. É impossível você colocar uma ao lado da outra, tá? Junção. Tem que ter pelo menos um espaço entre elas. Bastante madeira. 60 tijolos prontos. Tem... Já ferro. Já começou a subir a quantidade. Peças de construção. Acredito que todas estão trabalhando, né? Parece que sim. Estou de controle em um lugar disponível para despejar os produtos. Então deu uma gargalada aqui por causa do... Bendito do carvão. É... Vamos aumentar o buffer do carvão. Acho que eu consigo pagar direto uma dessa aqui, né? Aqui, ó. Entrega rápida. Quanto mais carvão melhor. Olha lá. Ele automaticamente, né? Taxa de transferência máxima aqui. É... 360 é bastante, mano. Que fica disponível. Vamos tentar focar um pouco mais em terra. Porque eu tenho bastante carvão disponível. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou criar aqui um esqueminha. Que vai ser o seguinte, ó. Vou colocar mais uma... Designar mais uma área aqui. Eu vou dar uma... Uma baixadinha nela. Apertar o F aqui, ó. Dar uma baixadinha só. Certo? Puxar para cá, ó. E daqui eu vou puxar em linha reta. Tá? Qual que é a função desses aqui? A função desse aqui vai ser... Ô, cacete. A função desses aqui vai ser pegar terra. Então eu vou pegar aqui... Três escavadeiras. E vou priorizar terra. Priorizar terra. Priorizar terra. Isso aqui é o gerenciamento... Micro gerenciamento do capitão da indústria, tá? Essas funções aqui, ó. E terra, ó. E aí agora eu tenho três escavadeiras na terra. E duas no... No carvão. Olha lá. Eles vão fazer um... E aí aqui tem bastante terra. E aí eu posso pegar só terra. Tranquilão. Né? Porque eu preciso da terra pra continuar produzindo os tijolos, ó. Água eu devo ter bastante já. Vamos ver como é que tá a água. Acho que dá até pra fazer um reservatório já aqui, ó. Reservatório de fluido aqui pra deixar disponível. Vou botar um reservatório de fluido aqui, ó. E aí eu puxo os canos... Os dutos, na verdade, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui é aquele esquema que eu falei pra vocês, ó. Você puxa e só encosta aqui, ó. E aí tudo vai pro mesmo lugar, ó. Dessa forma. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Normalmente, nos jogos, o que a gente tá acostumado a fazer? A gente vai lá no último e estica, né? Tá vendo? Ele não permite, ó. Ele não vai fazer a plugagem aqui, ó. Ele não vai fazer a plugagem não, né? Conexão automática. Então você pega do primeiro e puxa pra lá, certo? Daqui pra cá. Como é que tá meu diesel? Beleza, o diesel tá subindo. 690. Peças de construção parece que tá indo bem também. Acho que eu vou pagar essa área aqui, ó. Pagar os tubos? Que aí é mais simples. Ferramenta de unit aqui. Paga esses tubos e paga esses tubos aqui. É, aqui faltou. Olha lá, e a água já fica toda disponível aqui, ó. 180. Porque aí eu não perco o buffer, né? Tá vendo? Eu não perco a água que tá parada aqui atrás, ó. Já veio pra cá tudo de uma vez, ó. Deixa eu ver como é que tá a produção. Beleza. Aqui a gente pode puxar até essa água já lá pra... Acho que eu vou fazer isso, né? Depois a gente vai ajustando. O negócio aqui é não tomar o lock aqui no começo, né? É... Como é que tá aqui a situação? Ah, já terminou a construção. Então acabou toda a minha sucata, né? Então agora eu só tenho... Acho que eles estão sem acesso a isso aqui, ó. Acho que eu preciso remover essa pedra pra eles chegarem aqui, ó. Vamos ver se agora eles chegam. Deixa eu ver aqui, ó. O painel. Eles não chegam aqui. Por causa disso aqui, ó. Eles não tão chegando na doca. Produção de diesel. Olha aí meu diesel, ó. Ah, tem uma mecânica nova também, né? Que agora os canos... Os tubos, né? A tubulação. Ela vai pegando a cor do material conforme o tempo vai passando. Pode ver que esse aqui ficou amarelo, ó. Esse aqui ficou marrom. Eu achei essa mecânica muito legal, mano. Essa é uma qualidade de vida bem bacana. Esse aqui ficou preto, ó. Tá vendo? Conforme o tempo vai passando. Tem mais madeira pra pegar aqui. Eu preciso que a doca comercial fique acessível. Então vamos fazer uma área de despejo aqui, ó. Pelo menos aqui. Aqui. E remover essa aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Eu preciso que eles cheguem aqui. Não vi que faltou uma pingolinha ali. Tinha uma pedra no caminho e ainda tinha uma pingolinha ali pra me atrapalhar. Eita, não filtrei aqui, ó. É... Aceitar. Aí. Pronto, ó. Já tô... Comecei a salvar a ilha, hein. A ilha já está sendo salva. Tá garantido. Chegamos pra resolver todos os problemas da ilha. E agora eu preciso ir atrás da famigerada sucata de ferro, né. Ó, desculpa. Minério de ferro. Então vamos lá. Já tem peça de construção sobrando. E aí pra dar continuidade. Onde é que é mesmo? É aqui, não é? É aqui, ó. E aqui nós vamos começar a trabalhar agora. Então... É... Esse aqui ele já não vai fazer mais nada em breve, né. Mas a gente pode manter ele pra fazer as peças de construção que vem chegando. Ó, a sucata de ferro, na verdade. Desculpa. Tá vendo? Porque tá chegando cada vez mais gente, ó. Já tá em 210 já. Acho que eu vou até fazer mais um alojamento que eu quero mais gente aqui sim. Tem 54 trabalhadores disponíveis, mas já já eles desaparecem. Vou fazer aqui, ó. Se desse eu até pagava, mas eu ainda não tenho as peças. Na verdade eu tenho. Não tenho o dinheiro, certo? E aí vai chegar mais gente. Eu já tenho rampa de veículo, esteira transportadora. Beleza, beleza. Novos refugiados, beleza. Fazendas irrigadas já tá disponível também. Mas por enquanto eu ainda tenho comida o suficiente. Aí vamos pra cá agora. Agora vamos pra brincadeira de gente grande. Eu preciso... Não é de um companheiro. Eu preciso... Disso aqui, ó. Então nós vamos socar o esquemão dos dois autofornos. Como é que eu vou fazer? Vamos começar pela armazenagem. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho que fazer uma planta de... Eita, é verdade. Eu preciso de uma planta de separação, né? Xiii, rapaz. Nossa, eles já pegaram toda a terra daqui? Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Mas estão pegando. Tem muito carvão. Deixa eu ver se eles já estão despejando aqui. Já, já estão despejando. Já, já eles ganham acesso aqui. Deixa eu manter vazio. Prioridade 1 aqui, ó. Pra manter vazio. O que fica aqui dentro não tá disponível pra consumo, tá? Não conta como armazenagem. Pelo menos não contava, né? E aí não tem onde pôr madeira mais. É isso? É exatamente isso. Então vamos trocar um pouco de material aqui. Negociar madeira. Eu quero sucata de ferro. Por que tá caindo fora da tela aqui? Eu quero madeira por sucata de ferro. Pronto. E acabou meu unit. Como acabou meu unit, eu vou dar só uma pausinha. É, tá vendo? Vou dar uma pausa aqui no farol, ó. Pra o unit voltar a subir de novo. Deixa eu gastar um pouco de carvão. Toda hora vem pra cá o negócio. Não sei o que tá acontecendo. É... Carvão por diesel. Aí. Tá vendo que resetou de novo? Voltou 80 por 40, né? Dois carvão por um diesel. Tá, agora sim. Vamos lá. Eu preciso da planta de separação. Vixe, Maria, mano. Ficou mais complexo, hein? Era simples antes. Sorting. Sorting, né? Vou colocar ela aqui. E aí os caminhões já entregam direto aqui, certo? E aí ela vai separar o quê? Minério de ferro. Vai separar... Vamos pôr score aqui, né? Pra pular uma porta. É... Pior que vai sair terra aqui também, né? Terra. Vou ter que pôr. E... Rocha vai sair daqui. Basicamente. São esses quatro aqui que vão sair. E aí eu vou deixar um... Dois aqui. E vou levar dois lá pro ferro. Então eu preciso de mais uma torre. Pra controlar essa área aqui. De apagar logo. Essa torre vai pegar essa área aqui. E aí dentro dessa área aqui eu quero escavar... Não, eu quero já ir direto aqui, ó. Só que o jogo não vai me deixar atravessar aqui de uma vez. Nas escavadeiras elas conseguem chegar ali em cima? Deixa eu ver até onde elas vão. Será que não tá mostrando direito, né? A sobreposição aqui. Ahn... Tá vendo? Elas só vão até aqui, ó. Então vamos pegar essa área aqui. Acho que aqui elas conseguem entrar. Só pra gente poder dar início aqui a... A brincadeira. E aí aqui volta a ser cinco de novo. E a gente puxa esse cinco pra cá. Assim. Então isso vai dar certo. Então tira... Duas escavadeiras? Três, né? Tira três escavadeiras daqui. E manda... Pra cá. Três escavadeiras de ferro. Manutenção, como é que tá? Atualmente... 96. Que eu consigo produzir o máximo. E... Consumindo... 65. Beleza. As escavadeiras estão indo pra lá. Vai ter combustível aqui pra... Eles podem reabastecer aqui, né? Mas eu acho que eu já liberei o posto de combustível. É que vai pra essa de construção dois. Eu ainda não comecei a fabricar. Calma aí. Certo. Ele tá avisando que não tem nenhum caminhãozinho, né? Isso. Não tem caminhão compatível. Vamos liberar o caminhão aqui pra eles. Aqui atualmente nós temos três. Vamos deixar um caminhão só. E dar três caminhão pra vocês. E agora é um ótimo momento pra começar a fabricar pistões. E aí... Caminhãozinho agora, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu preciso de 200 pistões pra fazer isso. E aí pra isso eu preciso de mais montadoras. Eu preciso dar esse boost, né? Não tem jeito. Uma, duas, três, quatro. Eletrônico, tá, tá, tá e ferro. Ferro eu vou começar a produzir, né? Então uma... Então essas outras receitas aqui externas, a gente pode colocar tudo. Pode colocar pra fazer todas elas. Não tem problema. Eu só dou a prioridade no pistão. Dessa forma. E aí aqui não precisa produzir peças de construção. Posso copiar as configurações, né? Não, peraí. Copiei errado. Aqui, ó. É o V. Copia. E aí cola nessas aqui, ó. Pronto. E aí vai ficar disponível. Já vai começar a disponibilizar aqui pra nós já. Pistões pra fazer os caminhãozinho. E aumentar a frota. Porque tá muito ocupada já a frota. Os caminhões não tão dando conta. Eita, ele pegou da direita pra esquerda agora. Tá. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso de um buffer de armazenagem pra cá. Se eu colocar aqui... A score eu não vou usar mesmo, né? Então tá certo ali, ó. Então dali não sai score nunca. Um buffer de armazenagem pra cá. Vou trabalhar aqui já com dois autofornão. Né? Mas o problema é que... Esse início do jogo aqui me deixa um pouco chateado. Né? Essa pegada aqui é meio zoada. Isso aqui eu acho. Um aqui. E um aqui. Espelhado, certo? E depois eu só plugo ali quando tiver peças de construção. E aí... Acho que na verdade era até bom mais um pro lado, viu? Deixa eu cancelar isso aqui. Aproveitar que não entregaram nada. Fazer diferente, ó. O cano vai ficar aqui no meio. Acho que é assim, ó. Ó o minério de ferro já disponível. Deixa eu até colocar pra processar aqui minério de ferro. Aqui tem que... Aqui não tem saída ainda pra score, né? Mas... Aqui, ó. Já pode liberar a receita também com minério de ferro. Não tem problema não. Aí score eles vão tirar. E pode despejar a score aqui, ó. Acho que eles já ganharam acesso aqui, né? Deixa eu ver. Ah, sacanagem. Você passa por aí pelo ar. Você tá de sacanagem comigo esse jogo. Não é possível, mano. Ele passava por aqui o tempo inteiro, ó. Ah, filha da mãe. Tá bom, então. Entendi. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vou me lembrar disso. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. E pra cá. Pronto. E aqui cancela. Para de despejar aqui. É... Tá autorizado a despejar... Deixa eu ver. Escória, rocha e resíduos. Tá certinho. É isso, mano. Menos terra. Terra não. Terra tem que virar tijolo. Aqui travou porque não tem onde colocar o carvão. Beleza. Vamos fazer essa troca aqui, ó. Carvão por... Ai, mano. O bagulho fica indo pro canto. 1, 2, 3... Pode consumir praticamente tudo aí. Isso. 915 disponível. De diesel. Diesel nunca é demais. Não tem mais árvores ao alcance, né? Ok. Agora tem. Pronto. E já vai limpando. Bom, termina aí e depois a gente volta, né? Vamos fazer a cilada aqui primeiro. Liberei aqui, né? Ou está produzindo? Está produzindo já pistão? Falta partes mecânicas. Mas está para... Está na lista aqui, ó. De produção. Então, está tranquilo. Cobre eu tenho bastante ainda. Tudo ok. Trocar madeira por... Sucata, talvez? Para aumentar a produção. Mas será que eu estou sem madeira, né? Deixa quieto. Certo. Eu vou... Caramba. Pior que eu acho que não era isso, hein? Posso cancelar? Não era isso aqui, não. Não sei porque ficou construído aqui desse jeito. É aqui, ó. Será que eu não já consigo fazer pelo menos uma... De peças de construção 2? Seria aqui, ó. Essas duas da ponta. Que aí já vai adiantando pelo menos o básico, né? Esteira, essas coisas. Bom, vou ligar o farol de novo. Traz mais gente aí. A comida começou a baixar. Ok. Estou de olho. Tem um pouquinho de terra ali disponível. Mas a terra eles vêm aqui e pegam automático. Não vou nem fazer armazenamento. Já mete o outro alto forno aqui. Agora sim. Agora está certo. Era isso que eu queria ter feito. Agora está certo. Aí... Exaustão aqui. E o duto. Daqui para cá. E daqui para cá. Beleza. Aí são duas para cada, né? São duas máquinas de fundição para cada um. Botar tudo para um lado só. Ele despeja quanto mesmo? Ele despeja 24 por mês. O duto é quanto? 240, né? Esse duto aqui. 120. Então uma só dá conta para os dois. Então um canalzinho de fundição. Daqui para cá. Espera aí que eu tenho que primeiro fazer aqui. Se não vai... Deixa eu pausar. Que aí eu já faço o encaixe certinho. Vai ficar aqui, ó. Opa. Esqueci de segurar o... Espelhado, né? Um. Dois. Três. E quatro. Ah, estava no lugar certo. Só que eu vou ter que desfazer aqui, ó. Esse aqui sai fora. Daqui até aqui. Agora se eu construir de novo ele vai fazer o encaixe automático, ó. Do canal de fundição, ó. Olha lá, ó. Beleza. E aí daqui eu puxo para cá. E pronto, perfeito. Ah, tá. Faltou o canal de fundição daqui para cá, né? Hum... Sabe por que deu esse erro aqui? Porque ele não aceita dois conectores um do lado do outro. Mesmo que não seja do mesmo tipo. Aqui tá simples de resolver, tá? A gente usa a ferramentinha aqui, ó. X. Recorta daqui até aqui. E puxa um para frente, ó. Tudo. Dessa forma. Aqui. E aqui. Acho que eu vou começar a usar o modo de construção. Que fica... Qual que é mesmo? Eu não lembro. Modo de planejamento. Esse aqui, ó. Porque aí quando eu tiver certeza do que eu vou fazer eu libero a construção. Beleza. A produção já voltou. Já deve tá... Aí já tem... Não, peraí. É aqui. Se tá fazendo eletrônico, é provável que já faça pistões também. Vamos ver se tá acontecendo entrega de pistão já. Já. Não. Não, não tá. Tá zerado. Será que eles consertaram o... Consertaram, pô. Agora eu preciso consertar o navio. Reparar automaticamente. Preciso de 15 de tripulação. Pode carregar o combustível, mas eu preciso do encaixe, né? Pior que eu coloquei a torre aqui. Eu deveria colocar um armazenamento de combustível aqui, ó. Porque como tá longe, não vale a pena fazer esse caminho até aqui. Um duto. E tem combustível aqui dentro. Vacilei, né? Vou tirar esse cabra daqui, ó. Será que eu consigo pôr aqui sem atrapalhar? Falando isso aqui, ó. Não, aqui é a entrada. Ué, onde é que é essa? Ué, tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Só que é o contrário. É aqui, ó. Dessa forma. Tá vendo? Ele fica branquinho, ó. E aí agora eu só libero se eu tiver certeza agora. Então pode fazer a entrega rápida aqui. Aqui eu quero que entregue diesel. E eu quero que mantenha cheio. Né? Que é o combustível aqui do navio. Que a gente já começa a exploração já agora nesse episódio ainda. E aí no próximo episódio a gente já começa a se preocupar com comida. Pesquisa tá parada. Vamos lá. Pesquisa de graça por enquanto, né? Até aqui, ó. Pesquisa de graça, ó. Só vai... Só precisa de eletricidade mesmo. Né? Daqui pra frente aí já começa a consumir material pra fazer pesquisa. Então vamos liberar aqui o restante. Agora sim, ó. Bloco de concreto. Balanceamento. O... O novo, né? O... O elevador de esteira. Gestão de veículo. Pode liberar tudo aqui, ó. Água para o assentamento. Decretos. Cultivo de vegetais. Plantação de ar... Ah, plantação deixa pra depois. É... Aí, ó. Custom Surface, né? Que são os pisos. Muros de contenção. Roteamento inteligente. Nivelamento de terreno. Habitação. Plantio de árvores. E o último de todos. Laboratório de pesquisa 2. Porque a partir daqui aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Manutenção ficou insuficiente. Por falta de material. Falta de partes mecânicas. Negociar com a vila. Pra fazer partes mecânicas eu preciso de cobre e de borracha, né? Não, é só ferro. É só ferro partes mecânicas. É que a produção de ferro tá devagar, né? Enquanto não terminar aqui, ó. Essa BP aqui. A produção de ferro vai ficar meio devagarzinha mesmo. Tô dependendo que eles tragam de lá até aqui, ó. Então vamos aumentar essa prioridade aqui de entrega, ó. Aumentar pra 1. Deixando o máximo. E aí as partes mecânicas usam pra fazer a manutenção. Navio pronto. Embarcar tripulação. Já tá embarcada. 15. Ok. Vamos lá. Vamos dar um rolê. Já aqui nesse episódio mesmo. Vamos pra cá primeiro. Explorar. Só vai. Aê. Boa. Vai garoto. Vai. Vai. Demônio. Traz coisa pra nós. Bom. 72 peças de construção. Então tá. A coisa tá acontecendo. Tijolo 52. Não tá rolando também. Produção de concreto liberada. Pouso de combustível liberado. Mas eu preciso das peças de construção 2, né? Não tem jeito. Alto forno sem receita selecionada. Ok. Vamos selecionar. Por enquanto essa daqui. Né. Pode deixar outra também. Sem problema. Deixa ela como secundária. E aqui eu já posso até passar o V aqui, ó. Copiar daqui pra cá. Certo. E aqui eu também posso colocar. Ah. Já quebrou a máquina. Já por falta de manutenção. E aqui. Já tá tudo certo também. Só deixar rolar. 24 de ferro, ó. Ah tá. Esqueci, né? Hum. Peraí. 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 Faltou colocar um caninho aqui, ó. Pra já fazer a entrega. Deve ter colocado um pra trás desse aqui, né? Porque aí eu já conseguiria fazer a entrega do diesel também. Pra esses caras aqui, ó. Encostei ali. Pra economizar. Se eu tivesse colocado um pra trás, já resolveria, né? E aqui também tem que ser prioridade máxima, tá? Não esqueçam, tá? A sua... O de manutenção aqui, ó. Sempre coloca na prioridade máxima a entrega do material pra cá, pra área de manutenção. Pra você não ter esse probleminha que eu tive aqui. Só tá. Só tive esse problema porque eu não coloquei prioridade máxima, tá? Na manutenção. Não esqueçam. Mas não esqueçam. Minha malha atual de consumo elétrico 320 kilowatts, mas consome até 800. Produz até 800, na verdade. Desculpa. Choveu de novo. Devo ter água o suficiente aqui guardadinho, ó. Beleza. Comida pra mais um ano. Tranquilo. Vai chegar mais gente. Local explorado. Vamos ver o que a gente conseguiu lá. Aí, ó. Peças de veículos, ó. Pronto. Irra. Dá pra ir pra cá já? Dá, pô. Já vai. Eu já trago esse aí e já faço mais caminhãozinho, né? Que tá faltando caminhão também. Não esqueçam, tá? Eu não posso pagar pra reparar. Tá? Então, enquanto eu não produzir aqui pelo menos um pouquinho de manutenção, esse cara aqui não volta a funcionar. O que eu posso fazer também seria construir outro. Tá? Foi reparado, ó. Tá vendo? E aí volto a produzir eletricidade, porque eu preciso da eletricidade pra fábricas trabalharem. E já comecei a produzir partes mecânicas de novo. Acho que eu vou tirar a receita do pistão por enquanto. Só pra eu deixar eletrônicos e... Como eu tô trazendo pistão, né? Então deixa do jeito que tá. Eu vou trazer 20 pistões, já faço mais um caminhãozinho. E aí eu deixo focado aqui na... Na produção de partes mecânicas pra voltar de novo, pra estabilizar de novo a manutenção. Vou esperar estabilizar a manutenção pra gente finalizar esse episódio. Já já começa a subir de novo. Onde é que tá meu... Meu barco. Chegou lá já. Por que que não apareceu pra explorar? Em andamento. Perfeito. Ah, tá aparecendo lá em cima. Viajando. É rapidinho, ó. Explorado. O que que eu trouxe? Mais 6. Tecnologia de perfuração oceânica. Perfeito. E aí quando acaba o combustível ele volta pra casa sozinho, né? Não precisa se preocupar com isso. Para completamente a produção elétrica. Se eu impulsionar aqui a manutenção, ó. Pimba. O que que acontece? É... Quando você impulsiona uma... Uma determinada estrutura, ela para de consumir eletricidade. Tá? Ela funciona sem eletricidade. Só que eu tô gastando aqui por mês 0,25 unit nessa estrutura. Pra que ela funcione sem parar. E eu dobro a produção dela também, tá? É... Aqui é só pra resolver esse problema da manutenção. Que já vai voltar a subir de novo. Olha lá. Já tá subindo. E aí eu posso remover esse impulso depois. Aqui só parou mesmo porque eu não coloquei prioridade máxima de entrega de material. Tá? Não esqueçam. Olha lá. Já tá subindo. Como eu tinha muita máquina precisando de manutenção. Tem que esperar acumular de novo, né? Então tem que deixar ela acumular a manutenção aqui. A manutenção é um recurso global. Tá? E é etéreo. Tá? Não tem como guardar manutenção no armazém. Certo? As peças de manutenção elas ficam, elas são consumidas conforme essa demanda aqui embaixo. Aqui ó. Eu posso acumular até 630 aqui. Mas eu não posso tirar peças de manutenção aqui de dentro. Não tem... Não tem como. Você só pode... O material só entra e não sai material do... Do depósito de manutenção. Meu navio chegou. Deixa eu ver. Já tiraram o pistão. Deve tá fazendo mais um caminhãozinho já pra mim. Não. Ah! Não tiraram aqui ó. Tem que também colocar aqui pra... O estaleiro tá cheio. Tem que manter o estaleiro vazio. Tá. Trouxe cimento. Eu preciso de alguns locais pra armazenar essas coisas ó. Não vai dar problema. Ué! Por que que não reparou aqui? Maluco pô! Ó a manutenção subindo ó. 14%. Deixa eu fazer aqui ó. Tem que tirar essas coisas aqui de dentro. Colocar aqui ó. Coloca aqui ó. Coloca aqui. Vamos pagar a entrega rápida. Traz pra cá... Borracha. Que aí como eu colocar e manter vazio ele vai liberando ali né espaço. E fazer mais um pro cobre. Aqui. Não dá pra fazer a entrega rápida mas eu posso liberar. E traz pra cá o cobre. Esqueci de que tem que tirar o material aqui de dentro que senão eu não consigo... Liberar esses pistões aqui ó. Já posso sair com o navio de novo. Como é que tá a construção lá da planta de... Ainda tá... Tá devagar ainda. Mas vai acontecer. Não se preocupa não. Manutenção 64%. É isso aí. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Inclusive a comida é pra 8 meses tá. Tem que tomar cuidado quando a comida bate 3 meses. Se você não resolveu a comida vai morrer gente. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Tchau.